Isso é pé igual, vamos lá, tua orça. Segura a loja. Pé embaixo. Relação longa. Isso não anda? Acho que anda, mas... Caramba, velho, anda... Freia bem, tá? Véi, na boa. É assustador que isso aqui anda de alto. E, cara, o que nós temos aqui é talvez a geração mais querida da história do 911. Sim, é um argumento polêmico. Eu sei que vai ter gente aí que vai falar do primeiro 911. Tem gente que vai falar do 964. Tem gente que vai falar do 996. Não, ninguém fala do 996. Vai falar do 997. Mas o ponto é, cara, é tão universal que existe um amor indubitável pelo 993. Que, assim, você não conhece ninguém que fala mal desse carro. E, na realidade, por que dessa alcunha dele ser o último? É o último refrigerado a ar. Que é até meio impreciso, né? Essa terminologia, mas nós vamos explicar isso um pouquinho na parte técnica. Meus amigos, é muito louco como muitas vezes aquilo que é extremamente desejado, extremamente querido em tempos modernos, na realidade foi algo bem complicado lá atrás. Porque esse carro nasce bem no coração da década de 90, que se você é um pouquinho entendido, estudioso da história dessas montadoras, você vai saber que nessa época a Porsche estava bem mal financeiramente. Não é à toa que grande parte dos projetos que ela estava desenvolvendo nessa época tinham relação com outras montadoras. Vocês acham que a Porsche fez essa parte de tecnologia de desenvolver projeto para os outros apenas por uma questão de hobby, esporte? Não, ela precisava de dinheiro. E não à toa que surgiu junto com a Mercedes o 500Z e com o Audi e o conceito da primeira super grande perua da história que foi o Audi RS2. Mas a Porsche precisava de algo que fosse marcar época. Aqui ela já sabia que o custo de manufatura da famosa geração refrigerada apenas a ar, das linhas extremamente artesanais para a época e de um carro que essencialmente há 30 anos vinha se reinventando, estava perdendo fôlego. E graças a Deus, o que veio depois desse carro se tornaria uma das coisas mais odiadas no universo Porscheiro, mas ao mesmo tempo foi o que permitiu dar fôlego financeiro à empresa. E o que nós temos aqui, meus amigos, é uma unidade de 1996 do carro, que já tem algumas sutilezas, algumas nuances dessa história toda e é isso que nós vamos explicar para vocês. Na época que a gente está gravando esse vídeo, esta mesma unidade deste carro está disponível conosco lá no Car Chase e se você está interessado, não deixe de entrar em contato conosco. Mas vamos aos pormenores deste carro. Meus amigos, olhem bem para o tamanho desse carro. Chega a ser outra gente se você parar do lado do 992, né? Aqui não tem discussão não, isso aqui é legitimamente um motor flat 6, aspiradão, pendurado na bumba. E na realidade, meus velhos, a Porsche vai dizer para você que o 993 utiliza apenas 20% das mesmas peças da geração 964 que veio imediatamente antes desse carro. E o 964, de fato, de direito, foi a primeira grande ruptura no design, na silhueta clássica do 911. Na realidade, assim, evolução sem revolução. Mas aqui não, né? Aqui a gente já nota que é um design de um 964 mais modernizado, mais arredondado. Qual que é mais bonito? Se vocês vamos sinceros, vai ficar no gosto de vocês. Mas aqui, meus amigos, a gente já nota uma Porsche indo na direção de capturar um mercado ainda maior. O próprio 964 foi isso, surgimento das primeiras gerações do carro com o câmbio propriamente automático, surgimento da tração integral. Obviamente que tudo isso aí foi carregado para o 993. Mas o principal traço, meus amigos, está no que a Porsche fez aqui, ó. Suspensão traseira desse carro, que é um sistema multilinking, cujo objetivo era justamente minimizar o lift-off over-steer. Basicamente, a característica que tornou os 911, os famosos fazedores de viúvas lá de antigamente, que era aquela traseira de veras temperamental, que gostava de passear e fazer o mundo girar quando você entrava carregado na curva e tirava o pé do acelerador. Transferência de peso simplesmente fazia com que o carro pivoteasse. E aqui nesse carro, a Porsche trabalhou muito, tanto é que eles designam a tecnologia, a engenharia por trás do eixo traseiro desse carro, de Vysok Axel, ou o eixo Vysok, que é basicamente uma tecnologia feita para minimizar o seu problema, caso você precisasse levantar o pé mais abruptamente, não que você devesse fazer isso, porque isso é um erro, mas a gente sabe que nem todos que compram um carro desse são pilotos, ou no mínimo, gentlemen drivers, apesar de muitos acreditarem ser. Pequeno por fora, gigante por dentro. Presta bem atenção, tá? Porque este banco está exatamente na minha posição do meu sócio, Daniel, e nós temos medidas muito parecidas. Olha o que tem de espaço, de pé direito. E meus amigos, vou ser sincero, eu estico o braço, eu cheguei na porta do lado de cá. Mas a sensação de arejamento da cabine, né, você nota que aqui não tem tanto aquele conceito de cockpit, né, tentando te abraçar, te envolver, você fica meio que num casulo, né. Cara, é instrumentação clássica do Hercules, né, você, assim, por fora esse carro parece um choque muito maior do que os outros carros das gerações anteriores que vieram 30 anos antes. Mas, assim, a clássica instrumentação de tanque, nível de óleo, temperatura de motor, que eu vou explicar mais sobre isso pra vocês, pressão de óleo, contagiros no meio, velocímetro com indicação das marchas e um relógio completamente analógico. Tudo muito mecânico nesse carro, tudo, você nota que o negócio é feito pra durar. Assim, ninguém fala que um air-cooler Porsche é um carro que não seja robusto, que não é feito pra durar. Não é à toa que a Porsche se orgulha de um percentual absurdo de automóveis que estão ainda nas ruas, né. Então, assim, e graças a Deus o 993 é uma geração que mesmo a nível global ele não chegou a deprimir tanto seus preços quanto o 964 que veio antes dele. Apesar de que no Brasil a gente lembra com carinho de carro desse aqui sendo vendido a 120. E eu mesmo deixei de ter um carreira manual 1995 por 129 mil reais em 2010. Mas ninguém, se eu soubesse para o meu futuro, eu tinha apostado na Mega Sena e não comprado um carreira 993. E, obviamente, vocês estão vendo, esse carro é uma unidade de 1996 com o câmbio Tiptronic S. Não, meus amigos, esse vídeo não está sendo feito pra te convencer que isso aqui é melhor que um manual. Isso aqui é pra te explicar uma experiência. Qual que é a pegada? Por que que tem gente que procura a gente atrás de um carro desse daqui e não faz questão do câmbio manual? Por que que tantas pessoas não se incomodam com o câmbio Tiptronic num carro desta proposta? Isso, obviamente, vai ficar pra nossa parte do teste. Porque falta eu explicar pra vocês a magia que acontece ali no flat 6 pendurado na traseira. Se você voltasse à década de 90 e você quisesse o seu 911 carreira na versão Coupé, você estaria optando pelo chassi mais rígido e mais leve que a Porsche poderia te oferecer. Além desse chassi, você tinha a opção do Targa, que inaugurava o fim da tiara e o começo do teto de vidro, que, inclusive, é o mais pesado e o carro que tem o pior centro de gravidade da gama de 911 carreira. E você poderia também ter a versão conversiva desse carro, 1.370 quilos, um carreira como esse daqui, com o câmbio Tiptronic um pouquinho mais pesado, encostando nos 1.400 quilos. Mas a coisa mais legal está justamente no que acontece, obviamente, debaixo do capô, aqui na traseira. A partir do 993, a Porsche não mais designava o modelo carreira, apenas com a tração traseira de carreira 2. Mas caso ele tivesse a tração integral, aí sim ele seria chamado de carreira 4. Mas aí está o conjunto da obra, meus amigos. E, na realidade, esse motor 3.6 completamente aspirado, ele vem à vida inicialmente lá em 1994, numa versão que rende 272 cavalos, pouco mais de 33 quilos de torque. A partir de 1996, como é o caso dessa unidade aqui, a Porsche mostraria ao mundo o conceito de Vario-Ram. Tanto que muitos falavam, é o 993 Vario-Ram ou não Vario-Ram? A partir de 1996, ano modelo de 1996, os carros passam a adotar essa tecnologia. Que consiste basicamente no seguinte, meus amigos. O carro tem um sistema de admissão variável. Quando a gente está falando de torque em baixa, de necessidade de um motor mais ativo, ali, logo numa saída de farol, os dutos da admissão, eles são alongados. E, na medida que as rotações sobem, eles se encurtam, priorizando justamente a entrega de potência em rotações maiores. Quando a gente fala do carro Vario-Ram, nós passamos a ter uma potência atualizada para 282 cavalos e o torque ganha 2 quilinhos aí indo lá para 35. Aí a gente tem que falar de desempenho, né? Afinal de contas, esse carro aqui é o Carreira. Com o câmbio Tiptronic S. Na época, os testes dão conta que o 0 a 100 era feito na casa dos 6 segundos e meio e a máxima de 265 km por hora. Ou seja, cerca de 1 segundo mais lento do 0 a 100 e cerca de 5 km por hora mais lento. Na realidade, até um pouco de culpa de ter uma relação de marcha a menos. As marchas nesse carro são extremamente longas, mas isso a gente vai ver na hora que a gente for andar. Ah, obviamente, se você quer realizar um sonho de ter um carro como esse daqui, você pode contar com a minha assistência do meu time lá no Carchase. Sabe aquela história de não querer te empurrar, de você saber genuinamente o estado de conservação, a ordem de grandeza, quanto você vai gastar? Então, é onde entra o nosso trabalho, até mesmo de achar a unidade condizente com a sua expectativa. A real, meus amigos, é que muito embora um carro como esse daqui tenha uma certa... sofisticação, uma simplicidade por ser hercúleide. As pessoas acham, né, refrigerado a ar. Na verdade, o que faz a refrigeração desse automóvel é uma troca de calor feita pelo sistema de lubrificação, ou seja, o óleo desse carro que vai circular por uma tubulação muito maravilhosa. Esse carro de praxe, numa troca de óleo, você se assusta de descobrir a quantidade de óleo que um carro desse usa a cada troca. Por quê? Porque ele é refrigerado só pelo ar? Não, meus amigos, é porque o que refrigera é o trabalho do óleo lubrificante. Essas tecnicidades, entender mais ou menos como é que é a vida, como é que é a experiência, quanto gastar, o que pagar, o que não pagar, por que fugir de uma unidade ou por que comprar outra, tudo isso basta nos contratar lá no cartilhice. E, meus amigos, chegou a hora da gente explicar pra vocês, e não vou ser eu sozinho, não, porque o Daniel vai explicar com muito mais clareza pra vocês qual que é a cabeça de quem quer e compra e por que compra e quer um 993 com o câmbio chip e trunk. Portanto, nós não estamos aqui pra falar que o chip é melhor que o manual. Ele é diferente, ele é mais barato, e em que medida talvez o chip seja pra você e o manual não seja necessário. Meus amigos, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se gostaram, deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem a notificação no sininho e bora pra rua! Bom, o dilema do dia é... 993, câmbio PCD. Abraço, doutor Gil. Cara, eu, 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 sempre tive um preconceito enorme com isso aqui. Gosto? Tipo, eu vou te falar que depende do que você espera da experiência que você quer ter do carro. Ó, eu tô no modo drive, certo? Ó, o que que dá? Esse carro é... Não tá bem, né? Então, aí que tá. 9,6. Esse carro é 9,6. Mas, a coisa mais louca desse carro é a seguinte, velho, você tem dois carros em um. O que que eu quero dizer? Até 4 mil rotações, velho, parece que eu tô andando numa classe E W210. Ah, 200 e... Qual que é a caralho? 124. Ah, 124. Quadradinho. Por que caramba? Ó, você nota que ele prioriza uma resposta do acelerador, prioriza um torque, certo? O carro é aceso, mas não anda. Aí, o que que acontece? Você passa pra cá, um Tiptronic de 4 marchas. Primeirinho. Repito. 4 mil giros, como essa farra. E é muito doco, porque é de 4 a 7, né? Como todo bom, um flat 6 da Porsche, né? Boxerzão. Tirando os GTs, eles nunca precisaram girar muito, né? É uma escolha até que tem um pouco uma característica de... Se você olha o torque nominal, não é muita coisa. Mas a forma como ele entrega e muda muito, né? Que todo porquinho, você anda... Por exemplo, você pega a Ferrari, V8 da Ferrari, que a gente, curiosamente, no mesmo dia acabou de andar. Não tem nem como comparar uma Ferrari com... Com carreira desse daqui. Ela não tem. É injusto, tá? Ela acendeu a luz de aviso, né? Bem ostensivo, justamente porque nós estamos com o tanque baixo. Ó, aparecendo uma lombadinha, certo? Na farda, no coração. Ó lá, ó lá, ó lá. Não, tem ele. Dia-a-dia. Então, quem é isso que eu pude? Vamos lá. Você usaria esse carro de dele? É, mas é isso que eu falo. Tip Tronic, assim, vamos lá. Quem compra um carro 96 para assar? É, eu sei, tudo bem, ok. Mas eu estou falando de linhas gerais, não de exceção. Não, né? É uma coisa muito... É para passear, concorda comigo? Deixa o cara passar, porque eu quero fazer um... Eu quero que a galera veja. Nós estamos dois mamutes dentro do carro. Então, tipo, o carro para o que ele vai servir? Puta, eu quero dar um rolê de final de semana com os meus filhos e eu quero ter um portinho clássico. É, eu quero ir uma vez por semana para o escritório com o carro. O carro argela. O carro é pequenininho, gostosinho de estacionar, é um charme. Essa unidade aqui, ela era originalmente preta, foi repintada de Riviera Blue. É uma cor clássica. Uma cor clássica do 993, do turbo 993, né? Olha lá, paramos, certo? Paramos. Saímos de primeira, tá? Nada lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Você sabe o que eu fiz? Você trocou para baixo. Não, não, não. Você entendeu o que eu fiz? Não. Você reduziu. Achei que era uma embreagem. Você freou, né? Eu freiei, cara. Eu confundi, eu achei que ia caminhar. Sabe o que é louco? Por quê? Se você andar com esse carrinho, mesmo ele tipo Tronic, acima de 4 mil giros, ele é outro automóvel. Ele anda muito mais. Você pega, ó, vamos lá, tua orça. Segura a loja. Bem baixo. Relação longa. Isso não anda? Eu acho que anda. Caramba, velho. Anda freia bem, tá? Velho, na boa. É assustadora que isso aqui anda de alta. Com certeza. Para o tamanho, porque isso é um carro leve. O pessoal esquece. Mas, basicamente, tirando os cabriolets, tirando os targas, na linha do Carreira, todos os carros são subindo 1.400 kg. É um carro muito pequenininho, né, cara? Isso que é uma das partes mais legais, o carro é um charme, assim, você olhar ele de fora. Não, é, acho que, essa é a beleza da tecnologia na época, a Porsche sabia que ela precisava do câmbio automático para vender para o público maior. Esse é um carro, velho. Para o público americano, né? Não, na verdade, o ponto é, esse é um carro que financeiramente não fazia sentido nenhum mais para a Porsche. Porque ele era caro de construir, tinha muita peça a mais, eles precisavam simplificar e atingir o público maior. O câmbio automático veio para dar esse fôlego lá no 964 e aquele veio um pouquinho mais sofisticado, entendeu? Só que 4 marchas é o estado da tecnologia de época. É, os Lushbox, 4 marchas, certo? Entendeu? E aí você começa a ligar os pontos, que esse é o racional que eu vou te falar. Tudo bem, velho, ninguém vai assar um carro desse. Mas o manual, com uma relação mais curta, 6 marchas, você mantendo ele acima de 4 mil rotações, deve ser 5. Não, não, tudo bem, é sublime, ok, legal, eu também acho. Mas aí que entra a questão que a gente estava falando. Você pagaria 1.200.000? Ou, sei lá, C50? Não, eu pagaria 1.000.000 em manual. 60% a mais do que um tip para ter um 993? Vamos lá. Eu teria o tip tranquilo pelo meu uso. Tipo, bicho, dá o seguinte, 993 manual, para mim, acho que o valor está em até 1.000.000 de reais. Estou errado? Você diz carreira manual. Exato. Conversível, cupê, o que for. O que for. Conversível tem que ser uma barata. Tipo assim, 1.000.000 teria que ser uma carreira manual e retocável, muito bom de estado de conservação. Com histórico. Com histórico, não essas balas, mas cada reembalada que bateu na década de 90. Está restaurado na moda baralha, que a gente chama. Agora, o que eu quero dizer, esse carro é 30% menos carro do que o manual, para custar 30% menos? Não, com certeza não. Lembrando, vamos falar, porque o carro está à venda com eles, então eles têm que valorizar. Não, a gente está falando, querendo mostrar que o tiptronic, que todo mundo torce o nariz, principalmente os papagaio de pirata, a galera que quer entrar nesse mundo mais colecionador de Porsche, que ouve os cabeça-branca. Então, tipo, sempre o cara que vai falar mal do tiptronic nesse meio, é o cara que tem o manual, ou já teve o manual. Aí o cara fala mal do tiptronic. Agora, para quem nunca teve, pô, eu tive a 964 tiptronic, teria esse carro tiptronic. E vou te falar uma coisa, na estrada, é maravilhoso, porque você consegue esticar bem a marcha, fica legal a troca. Partindo a segunda marcha, ele embala e é desenvolvimento. Olha que pau, velho. Vai que vai, velho. Cara, nós estamos a mais de 100 por hora. Então? Não, isso que é o ponto. Isso ali é bem, cara. Ah, não, não anda. Cara, a baixa dele, olha aí o que eu falo, é o estado de tecnologia, velho. Tem que entender. Infelizmente, o PDK nessa época era uma tecnologia de corrida, eles não tinham o menor dinheiro para pensar e botar isso em margem. Mas sabe o que é mais doido, bicho? A gente sabe que nós temos amigos que nos pedem expressamente o tiptronic. Sim. Tem o Marcelão, que uma vez comentou, bicho, eu vou querer cambiar, não tem outros carros para cambiar, no 993 eu quero passear. Tem um amigão nosso que falou que esse ano eu quero um cabriolet, tipo tron, que eu quero passear com as filhas. É isso aí. Aqui, olha. Passa, olha, meteu a quarta marcha, certo? E vai que vai, não sente, não. São quantas marchas? Quatro, quatro, só? Não, quatro. O que eu acho desse carro é que esse câmbio, a tecnologia, ele exige que você preste atenção no timing do carro. Às vezes, você está com a cabeça de um carro mais novo, você quer engatar a marcha de um jeito que esse carro não aceita. E você não usou o botãozinho do volante até agora, né? Porque a Porsche insistiu até o primeiro PDK numa coisa estosca dessa, né? Parecida, olha lá. Fez para a época, né? É que pode falar, esse movimento mecânico do câmbio aqui embaixo. É, 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 legal. Tipo... É tipo um câmbio reto. É, entendeu? Tipo, não, não é. Mas é tipo... Não, 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 eu estou falando o jeito que você pirata, caralho. É que é um movimento que parece, por exemplo, tipo, você trocar uma marcha, entendeu? Sim, ok. É uma troca de marcha falsa, que nem a Paula fala. Exatamente. É engraçado, ela não parece ser maior que a 355, o estado interno, o espaço interno, mas ela é mais confortável. Ela sei se... Posso falar uma coisa, cara? Eu te falo, mas é, velho, talvez seja um pouco da relação de marcha e da velocidade. Eu acho esse carro, tipo assim, ele é muito mais convicto do peso que ele tem na traseira do que as gerações que vieram depois dele, que é tipo, inclusive o 991, o primeiro carro que você fala assim, meu, será que isso aqui ainda é um 911 por causa do motor? Tá, o motor do 991 vai pra cima do eixo, né? É, começa a ficar uma sensação que você dirige, mas sem levar em conta todo aquele peso na bunda. É, esse processo soa muito errado. Mas, por exemplo, você pega um 9971 ali naquela circunstância, você fica assim, e aí, você tem motor pendurado na traseira ou front-line? Na pista que você vai sentir, porque no GT3 você sentia bastante, né? Dirija com a raciocínio que o peso do carro tá na bunda, isso inclui ponto de freada, isso inclui o jeito que você vai entrar na curva, vai fazer trail braking. Não, mas de novo, ninguém vai fazer isso no 993 Tipe, cara. É isso que eu tô falando. Eu sei se você tá correto. Você vai dizer o que eu preciso falar essas coisas. Você vai pensar como se você estivesse guiando uma... Mas essa é a beleza dessa conversa com o seu domático. Eu sei, tudo bem. Eu tenho essa cabeça e você vai ter uma cabeça, nesse caso, mas, tipo, por uma pessoa... Esses dias, o Lucas, que também é um amigo nosso, cliente, que veio aí passar o dia com a gente e tal, a gente foi dar um rolê nesse carro, ele falou, cara, eu teria esse carro de dia a dia tranquilamente. É duro? De nada. É que você colocaria a Turbo Twist nesse carro, que é a roda de época, né? É, mas aí o que acontece? Aí a gente entra em duas linhas, a sua e a minha. A sua, que é, você acha bonito o que é o IM, mesmo que seja feio. E eu entendo, na minha cabeça, do meu gosto, o que é bonito e o que é, meio que, de linhas gerais, o pessoal acha mais bonito. Então, teoricamente, esse carro, pra mim, pra ele ficar perfeito, ele teria que ter, no mínimo, a Turbo Twist ser um pouquinho mais baixo. Aí ficaria perfeito. Assim como era aquela Azul, que também já passou por lá, que era perfeito aquele carro. Vamos conversar uma coisa, sabe aquele negócio do everyday useability que você tava falando? Aham. Esse carro é pequeno, tipo, deve ser o quê? O equivalente a um Mini Cooper moderno. Sim. Ele é fácil de manobrar, ele não raspa no meio, não raspa na frente, não tem problema de atacar lombada, não tem problema de atacar valeta. Não? Então, a única coisa que te impediria de ter esse carro de dia a dia, mas que é compensado por um segundo ponto, é, não faria seguro no valor do que o carro vale, mas, ao mesmo tempo, você não teria o problema do IPVA. Exatamente. Então, você poderia, na tua cabeça, maluca, de usar o nome do Tango Trend dele, fazer uma compensação. O Brasil é muito louco, né? Falta uma regra no Brasil pra gente simplesmente ter um seguro que entenda o valor disso aqui. O Brasil é muito legal, né, que, tipo, as pessoas acham que esse carro é um carro que não tem arrefecimento por fluidos, mas é tão errado isso. Ah, é? Me explica. Porque ela tem arrefecimento por óleo. Ah. Por que você acha que esse carro tem quase 12 litros de óleo dentro? As pessoas falam, ah, não, ele é Hercules. Não, é só uma escolha de engenharia da Porsche que, em vez de ter um fluido de arrefecimento, ela tem muito mais óleo circulando. Existe um termostal, é, é. Ah, Hercules, meu Deus do céu, é um Hercules. Eu falo, é, realmente. Você vai ofender muita gente. Ah, mas é que tem hora que a galera também é muito, né, tipo... E o Fusca? Não, mas é, a, a, a... O Fusca também tem mais óleo? É óleo. Sabia, não. Sabia, não. Sabia, não. O que faz? O pessoal esquece. Cara, anda demais. Se você mantivendo acima de quatro pau, posso te falar uma coisa? Isso aqui não deixa de ver nada pra um carro moderno. Calma, velho. Você acha que eu tô maluco? Você acha que eu tô maluco? Não, ninguém tá falando que você tá maluco. Calma. Respira aí. Não, velho. Anda porque é um campiroto isso aqui, velho. Olha, olha, olha. Manta aí. Bola do jeito que você gosta. Tipo, você tá de segunda marcha, irmão. Segunda marcha, cinco pau, essa porra anda, velho. Agora eu entendo. Em 2012 teve um evento. Nossa Senhora. Não, teve um evento em 2012, lá na Fazenda Boa Vista. Na época que eu fui de carreira SPDK 9972. Roda de turco fake. Tá lá no spec sheet do carro que ele foi pedido com aquela roda, tá? É. O nosso amigo Luiz foi com uma dessa daqui amarelinha. Eu vi o boneco uma hora, a gente saiu. Tipo, mas não passamos de 120 para o lado. Lembrando que a dele, amarelinha, também é chip. É, chip. Explica pra mim só. Tipo, ele tava lá na frente. Tava lá, pera aí, olha o radar. A DARBS é uma caixa de telefone. Ah, tá. Tava lá na frente. Falei. Tô de carreirinha SPDK, meu. 2009. Já tava morrendo. Ah, falou pra o cara. Malandro, ele já tava embalado. Na hora que eu resolvi dar o que que dá no PDK e vim buscar. Tio. A primeira intro é gostoso, velho. Eu não passei ele, tipo assim. Nossa, olha lá, que carroça que não anda, velho. Tipo, ali. Da dualidade. Tipo, esquece. É um câmbio automático de época. Na década de 90 que você nota até que ele é um pouquinho mais rombo. Você nota que é um câmbio que você poderia botar na frente. Você sente que ele não vai quebrar. É. Quebrar não vai. Só que aí você tem essa situação. Dessa dualidade. A entrega da experiência. Então, você passear, andar devagar, beleza. Missão cumprida. Mas a hora que você quebra não tá sentindo nesse carro, é lindo. Encantador dentro de uma faixa de preço aceitável. É. Que a gente tem que falar aí entre 600 e 700 mil reais. Que é o que se vende um carreira 993 Tiptron. Que é um Tiptron e que lá fora também vai ser 50, 60 mil dólares. Então, é isso. Ah, um milhão. Não, não. Não, não. Ah, um carro mais raro como a 964. É simples. Você quer ver qual que é a conta dessa? Que lá fora também tá muito caro. Porque tá todo mundo usando as bases de 964 pra fazer resto modtron. Eu entendo pagar um prêmio um pouco mais alto pela exclusividade. Se você quer e tem informe por isso. Agora, tem opção de 993 Tiptron. E a gente sabe que, tendo opção ou não, o público que compra esse carro. Que é o público puta velha ou o público entrante nessa linha de Porsche. Porque o cara não vai ter só um 993. Ele vai ter outro e ele vai comprar. Ele ouve muito cabeça branca o cara de antigamente que vai meter o pau no Tiptron. Então, não adianta achar que vai pegar desavisado que nesse mercado não pega. Não tem jeito. Eu gosto de usar esse carro assim. Eu tive a 964 Tiptron e era assim. Olha, que delícia o carro, cara. É, tudo. Cara, você entende que... Porra, velho. Você fala, beleza. Ok. Ok. Vamos lá. Com 600, 700 mil, você compra muita coisa legal. Beleza? Eu não vou pegar o cara que não tem... O cara que nunca teve. Eu não tenho carro nenhum esportivo. Ele tá querendo entrar no mundo esportivo. Porra, ele vai comprar uma SB. Ele vai comprar uma M5. Vai atender a família. Vai comprar um 992. Vai comprar um Turbão 992. Ok. Não tem ninguém. Agora, para o cara que é viciado em Porsche, ama Porsche, quer Porsche. O cara que vem de um Air Cooler, de um Fusca, intangível para esse cara um 993, um 964. É assim... Astronômico. Porra, cara. Você pode ter só esse carro. Eu acho que como um primeiro pé no mundo neoclássico, esse carro casa que é uma lua, velho. É que assim, aquela história, né? Esse carro ele é muito robusto, mas é o mesmo fenômeno que a gente já explicou lá atrás, né? Já ficou muito barato uma época. Muito carro largado. A gente brinca que esse carro pinga ou sua ou vaza óleo, não tem jeito. Não. Se o 993 que não vaza óleo é porque tá sem óleo. E aí vai ter gente que vai falar aí, ai, mas bem mantido, bem não sei o que... Vai vazar. Vai vazar. Vai suar. Vai suar. Vai vazar. Estamos falando de regra, não de exceção. Como também tem um monte de gente que teve Land Rover e não teve problema. Exceção não é regra. E aí a lógica aí que teve também, cara, que é um carro de 30 anos Porsche, cara. Não é unheard of ou uma coisa absurda. Você vê gente que, puta, comprou um carro de 10 mil desavisado, teve que deixar 60, 70 mil reais, né? É isso, meus amigos. Se você quer ter acesso a esse tipo de assessoria na compra, na realização do seu sonho, entre em contato conosco. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Inscreva-se. Ative a notificação no sininho nessa tela final. Provavelmente o YouTube vai te recomendar alguma coisa bem na linha desse vídeo que você acabou de ver. É, velho, estamos conhecendo todos os heróis da nossa infância. A sua, né? Ah, por quê? Porque eu nem sabia o que era esse funk na minha infância. Até logo, gente. Valeu. Tchau. Tchau.